Ah, eu vou jogar! Vem para o Among Us! Rapaziada, trazendo mais uma gameplay de Among Us. Você que pediu e dessa vez o bagulho é sério. A gente aprendeu a jogar com a Zona na edição anterior. Hoje estamos aqui com nomes incríveis. Temos Léo Pernetta. Olá, rapaziada. Tranquilo. Hoje vai ser diferente, hein? Olha lá. É, ele é streamer, galera. Ele fala diferente. É hoje, hein? É. Saulo Guarizo, Ana Maria Braga de Luto. Dembélé caiu. Dembélé caiu. Não caiu, não. Ah, não. Dembélé só caiu. Luquinhas Freestyle. Puto, Dembélé caiu de vez agora. Igão Underground. Fernando Henrique Junqueira. Matheus Ambrózio. Com o louco, que isso. Lancodiogenes. Se falar Piatcheri, a gente te saca. Puta, mas ó. Não precisa falar. Só faz assim, ó. Só faz assim, ó. Só faz assim. Ae! Qual é a sua hashtag para bombar assim nos trending topics? Piatcheri. Não, mas a hashtag tá aí embaixo aí, ô burro. A hashtag tá aí embaixo. Não, não, a hashtag é o mago também, as duas, mas você vai achar de todo jeito, não tem como. Ninguém aguenta mais, senhor. Igão, o que você tem a falar disso? Ah, tem a falar que ele tem que tomar no cu dele, mas que porra... Dembélé! Também temos Dembélé! Travou! Vamos jogar certinho. Acusou, espera o outro cara falar. Vamos fazer um bagulho bonito. Não é pra ir votando na emoção, votar no glauco porque ele é chato. Não! Vamos fazer o jogo bonito, demorou? E hoje, pra ficar mais bonito ainda, estamos usando o House Party. O aplicativo que tem aqui no primeiro link da descrição, pra você baixar e jogar com seus amigos também. Ou seja, eu tô aqui olhando a cara de cada um. Além das vozes, das falas, eu vou poder olhar a feição dos vagabundos, mentirosos, caluniadores. Então pode começar? E também temos ele, o velho assassino BZK! Olha como ele segura a câmera, ele não tem tripé. Velho, 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 velho não tem tripé. Ele tá segurando a câmera pelo joelho, mano. Ô, e o Saulo? O Saulo tá como? Vamos lá, bora começar, vai. Aêêêê! Finalmente, velho, finalmente. Aleluia! Todo mundo... Tem que explicar as regras pro velho, hein? Quietinho, quietinho. Desativou o microfone, alguém tá me ouvindo? Ninguém tá me ouvindo, show de bola. Olha lá, filhas da puta. Nunca caia de impostor. Os caras tão vendo ali, ó, no House Party? Agora tem que ficar fazendo leitura labial. Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. O homem macaco que... Ó o mago me fitando, filha da puta. Vamos arrumar as coisas aqui, tá foda, hein? Opa, arrumei. Arruma aí, ó, velho burro. Blau. 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 Task completo. Os caras tão conferindo se eu sou o impostor, porque eu tô fazendo task ali, esses arrombados do caralho. Ó o Saulo, moscandola. Eu gosto do Saulo, que ele tem um enquadramento muito bom, ó. Vou até falar isso. Eu gosto do Saulo, que ele tem um enquadramento muito bom pros vídeos do YouTube pra jogar gameplay. Ó lá, ó. O cara joga de perfil, mano. Limpa, limpa, limpa aí o bagulho. Limpa o bagulho, caralho. Limpa o bagulho. Limpa o bagulho. Você é louco? Aê, porra. Tô trampando pra tarar, hein? Eita. Impostor aí é um broche, hein? Shhh. Quem que chamou? Calma, deixa o Rigão falar. Vou falar uma vez só, tá? O mago, ele não sabe jogar. Certeza que ele é impostor. Ele tá batendo na parede toda hora. É, é. Ele não sabe mais nada. É o mago, certeza. Mago, sua resposta. Eu tô correndo atrás de mim. Não votem, não votem. Dá a resposta, Mago. Dá a resposta. Eu tava setando aqui a tecla, porque eu tô trabalhando com as setinhas de pra cima e pra baixo. É só por isso. Saiu até a câmera. Eu tenho que mexer aqui no desenho. Mas eu não sou impostor de porra nenhuma aí, não. E pode ficar esperto quem tá colado do seu lado o tempo todo. Pode ver, eu tava fazendo tarefa, filhão. Por isso que eu tô demorando. Você não fez nenhuma tarefa. Eu gostei. Tarefa desse negócio, filhão. Eu tava lá na sala do reator, filhão, fazendo tarefa. Você passou lá duas vezes de desbaratino. O impostor é você. Você tá jogando pra mim. O bom de jogar no house party, o link tá na descrição pra você também usar com seus amigos, é ver ao vivo esse ódio aqui. Olha a cara de ódio do Glauco. Sensacional. É o ingrão, mano. Eu tenho um negócio pra falar. Eu tenho um negócio pra falar. Eu tava fazendo a tarefa do reator, o viado. Caralho, deixa eu te falar, velho. O cara chega acusando o Dembélé do nada. Eu tenho algo pra falar. O bagulho é o Higão e o Glauco aqui, gente. Eu tenho algo pra falar. Eu tenho algo pra falar. Deixa a Ana Maria falar. Eu tava fazendo isso. Obrigado, filhinho. Eu tava fazendo uma teste, e aí o que acontece? O Júlio chegou do meu lado, e ele não fez aquela teste. Peraí, vai falar. Deu na TESC e já saiu. Então, ó. Ó, peraí. Vamos ficar... Não estou acusando. Mas vamos ficar de olho no Júlio. Peraí, ó. Peraí, ó. Tá bom com todo mundo. Tão fazendo coisa errada pra caralho. Porque quem chamou foi o Higão acusando o Glauco, o BZK acusou o Dembélé, o Saulo veio me acusar. O jogo não é assim. Esquipa essa porra, filhas da puta. E ainda votaram no Marvel ainda aí, ó. Vamos esquivar. Mute, 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 mute. Todo mundo mundo. Esquipou. Vamos ver quem vai morrer agora, mas o expostor é um brocha, porque ele não mata ninguém. Vou fazer tarefa nessa porra. Ó o Glauco. O Glauco não faz nada, ó. O que tem que começar? Eita. O quê? Alguém viu alguma coisa? Achei o corpítio do Rosita. De quem? Achei o corpo do Rosita, do Rosa. Ah, tá. Agora em... Mas não vi nada. Mas não vi nada. Só achei o corpítio. Ah, olha aí. Grande informação. Porra. Rapaz, show de bola. Ah, eu não posso... Ela é foda daí. Ela é foda, viu, mano? Show de bola. Caralho. Vocês estão... Os caras votaram no Dembélé, do nada. Não fica se votando, ó. À toa. É, é, é. Fudeu, fudeu, fudeu. O que que tá rolando? 72... 909. Ok. Vamos lá pra outra. Vamos pra outra. Ó o BZK, mano. Parece aquelas crianças jogando... Jogando Sonic. Dead Body Reported. Quem que reportou aí? Quem que reportou? Dembélé matou Rick nas câmeras e os homens... O que? O que? Ó o gêmeo essas ideias. Tem prova, irmão. Nem nem falar. Tem prova, irmão. Ó o gêmeo essas ideias. Ó, quase nada. Vou falar uma vez só. Vou falar uma vez só. O Dembélé inventou. E o mago defendeu o Dembélé na outra, tá? Foi, eu também lembro. E eu já tô falando. Nada a ver, velho. Eu não gosto de injustiça nessa ponta. Não sei o que é. Velho, eu tô toda hora nas testes, irmão. Cala a boca, o velho foi da puta. Ó, ele falou que tinha feito reator, irmão. Ele tava no reator de novo, fazendo... Caralho! Ó, tava fazendo um tese. Ó o Léo morrendo de rir. Posso falar? Eu posso falar? É inacreditável. Você só fala! O cara fica correndo atrás de mim e fica criando tese que não existe, cara. Eu não consigo dar uma porra do caço nesse reator. Eu vou voltar. Pera aí, pera aí. O Dembélé não dá nem conexão nessa ponta. Matheus, Matheus. Você realmente viu o Dembélé matar. Sim. Eu vi o Dembélé matar os Aventis, mano. E o mago tava do lado, do outro fora do reator. Nossa, deixa eu só falar um negócio. Deixa eu só falar um negócio. Deixa eu só falar um negócio. Eu vou votar no Dembélé. Então prova que eu tava fazendo a testes aqui hoje. Ô, velho, cala a boca. Deixa eu falar. Eu vou votar no Dembélé. Eu vou votar no Dembélé. Mas tem que ficar de olho no Matheus, que ele é safado. O Matheus é safado. É isso, mano. É. É isso mesmo. Ah, não. Porque se não for no Dembélé, é o Matheus. É sim. O cara que... Nossa, olha, tá de volta. Outro é um aro. Outro é um aro. Vamos ver. Não, tá aí. Tem cabelo roxo, mano. É um aro piada. Pra mim, o cara que tem que ter cabelo roxo. Ah, eu vou passar lambida no... No meu pau. Olha ele me fitando. Tá pegando fogo. Olha o Igão. Eita. Rapazera, dá pra tirar o Mago, pelo amor de Deus. Deixa eu falar. Pera aí, pera aí, pera aí. Igor, por que tirar o Mago? Por que tirar o Mago? Deixa eu falar. Tava eu e o Igão lá embaixo na elétrica. E aí a gente viu um meliante de touquinha assim, ó. De Mago passando. Aí eu falei, ah, vou seguir. O Igão provavelmente pensou a mesma coisa. Beleza. Aí ele parou no motor inferior, tipo, do lado do duto. Ficou parado. E aí caiu essa task de fazer que eu liguei o Mago. O Mago parou só pra colocar... Como que você fala, Igão? Ele parou pra sabotar o oxigênio. Isso, exatamente. Exatamente. O Mago é muito ruim. Aí, ô Léo. Olha, olha, não, olha a atuação do Glauco nesse momento. Que atuação. Ele parou na frente do reator sem fazer nada. Não chora, Mago. Vamos evitar a discussão. Vamos evitar o Glauco falar que ninguém vai aguentar mais. Vota nele, que é bom. É pra ele votar na emoção, votar no Glauco porque ele é chato. Não. Acabou! 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 Nossa, que atuação de merda do Glauco. Põe um replay da carinha do Glauco. Ô Mago, você parou em frente ao... Ah, irmão. e já começou mas é impressionante mas nunca vai de e tá que pariu hein e até triste um acabou mano eu entristeci pra caralho olha o rapaziada eu vi o mateus entrando ali nos bagulho de sabotagem mano caralho que mentiroso da que mentira é o caralho irmãozão e tirou da frente ali para a vaga o mundo que faz o julho deus entrando pra fazer sabotagem estava do lado então foi ele mesmo que eu morreu a cadeia safado só mano você é safado então irmão irmão deus tá vendo o que você tá fazendo mano o público aqui na gameplay viu ó julio só suas costas ele entrou no duplo pra só votar ele mata e faz isso ele mata e faz isso tá metendo louco eu já vou dele aqui ó meu voto é dele vai botar errado o caralho eu vi você entrou irmão e o mago defendendo tá metendo louco pra caralho você entrou eu vi você achou que porque tava sombrinha ali ninguém tava perto de você ô animal ô animal você é um cínico filho da puta você é um cínico cara de jeito que louquinha você também voltou no julho viu e digo mais não vou fazer teste também vocês que se fodam em boca olha que filho da p*** gostou não faz teste que mateus fique tranquilo e eu tô vendo o leu o leu tá me incriminando ali ele quer porque quer me incriminar o luquinhas não foi equipado ou não foi lançado pra fora não empatou 33 ou essa câmera que podia mudar né olha o leu tá investigando o leu não é o leu não é que ele tá na investigação cuidado com luquinhas leão cuidado com luquinhas o luquinhas vai matar o leu porta fechou vai ter um assassinato aqui vai ter um assassinato vai matar o leu matou ou não matou não matou eita quem morreu quem chamou o leu pernete não ninguém morreu então já dá pra saber que não tem dois impostor só tem mais um julho pra sessão tava eu você e o dembele aquela hora o rick achou o corpo sim então nós três não foi e não eu falei no vídeo agora eu falei o leu não é porque você até me investigou agora eu vi que você tava investigando é falei o leu tá me investigando não é o leu você já teria matado eu acho que é o bck então mano eu acho que é o bck porque eu vi ele parado no meio do corredor mano eu vi ele parado no meio do corredor quando ele me viu ele começou a andar o rick o rick o rick teve a oportunidade de me matar na na elétrica agora ele não me matou ó na minha concepção se não for o leu e o dembele junto ou com o ciano não é o luquinhas é o luquinhas é o júlio o cara tá eu saindo do jogo só para olhar a cara dos caras louquinhas tava com a cara de endiabrado aqui no house party e eu falei eu conheço esse safado mas não porque quando a setinha aponta para teste que eu vou até lá eu não consigo fazer meu deus meu deus não é bom não é bom eu tô falando a verdade cara cara depois eu vou mandar o caralho e o que que quando a setinha aponta para teste que eu vou até lá eu não consigo fazer e eu fui eu fui né caralho filha da p*** eu me do canal ela cara viu juliana pulante e ela me enrolando a sua truta não me dá um mod que eu não me dá um vídeo aí não fica aqui ó só nas câmeras de segurança aqui quem matar ele acusa em tô sentindo isso o rick já foi pra cima vou ficar na camerinha foda-se só filha da puta mas é impressionante como é que pode jogar 30 partidas nessa porra do caralho e nunca vai impostor eu vou só esperar alguém matar alguém que eu vou aguentar aqui eu vou ver um flagrante o léo léo seguindo bzk mesmo com a cara de feliz nem ele é passando ali o léo desceu quem me matar o que aguenta não é possível jogo do caralho dos infernos mataram matias na elétrica tava lá o corpinho dele lá todo queimado lá de fio lá cheio de cobre eu tenho um argumento eu tenho um argumento que vai fazer vocês votarem quem eu tô dizendo aqui posso falar um argumento pode pode piadinho ele é para ele votando emoção votar um bloco porque ele é chato não me convenceu me convenceu me convenceu valeu 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 olha para a câmera mago olha para a câmera rapidão deixa eu fazer uma pergunta para você mago é você não sou eu velho é o mago 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 só pela cara eu percebi oi todo mundo já foi mandado embora já a mago só falta você a minha função aqui no jogo é só fazer tarefa que nem fantasma velho toma agora volta aí toma agora olha aqui mesmo eu não consigo votar velho eu tô gravado aqui ó vou fazer um testa eu vou explicar você mago agora tá agora abre a boca gozei na moral na moral falar pra falar verdade pra vocês nunca mais vai jogar na minha vida essa porra mas Antes de acabar, queria agradecer House Party por ter feito a nossa alegria nesse jogo Eu vou indicar, realmente é o aplicativo de chamada De vídeo que eu uso no meu dia a dia Então você que tá assistindo esse vídeo, baixa agora também No primeiro link da descrição, você pode juntar Até 10 amigos ali, jogar Among Us É, mano, vocês viram aí Que é muito melhor, você olha na cara Do vagabundo, você percebe a safadeza Se fuder, como é que eu posso jogar Mais de 20 partidas e nunca Cai de impostor, vai tomar no cu Deixa o like, se inscreva no canal E ah, terminei triste Mas foi bom o Glauco com a boca aberta Ah, gozei Rigão Dembélé, BZK, Rick, Matheus Léo Perneta, Luquinhas Freestyle Glauco e eu ali no final Obrigado por ter participado, é nóis Você que tá assistindo esse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal E se você quiser mais um vídeo de Among Us Deixa o seu like, porque não vai ter, só quero o like Foda-se, então é isso Muito obrigado pelo acesso, até o próximo vídeo E é nóis